Meus cheiros! Hoje é mais um dia daqueles que o coração da gente fica quentinho, né? Tem coisas que parecem que, embora simples, ressignifica a gente. Eu aprendi que a doação tem que vir de dentro primeiro. Sou muito grato a Deus, à Escola Adventista, aos pais, aos alunos, aos professores e a cada abençoador desse projeto. As pessoas que entenderam que esse projeto traz dignidade para as nossas crianças e traz esperança para as mamães de dias melhores. As crianças são contempladas com creme para assadura, fralda, com os kits básicos para, ao nascer, ter o mínimo de dignidade. Para nós é uma honra poder participar desse projeto. Nós, da Escola Adventista, ficamos muito felizes e já falei para o Rafael, quando tiver alguma coisa, que nós pudermos participar, nós estamos aqui de portas abertas. Eu costumo dizer que se a política não servir como um poder de transformação na vida das pessoas, não faz sentido ter caminhado até aqui. Sou muito grato a cada mamãe que esteve presente no nosso coquetel. Pudemos compartilhar testemunhos, ouvir relatos, ouvir histórias e, acima de tudo, rir bastante. Muito obrigado a cada abençoador, mais uma vez, que acredita na gente, no nosso propósito, no nosso mandato. E, de uma forma simples, tem contribuído para que a gente, juntos, consigamos transformar a vida de cada pessoa. Muito obrigado, de coração, a cada pessoa que entendeu e, de uma forma esperançosa, tem trazido acolhimento e perspectiva de dias melhores para cada criança que vai nascer aqui no nosso município de Jaru. Obrigado de coração. Eu me sinto extremamente grato e honrado por vocês acreditarem em mim e, através do nosso mandato, construir um futuro melhor e dias melhores. Rafael Lopes, um vereador atuante. Tchau, 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 tchau.